Você sempre teve curiosidade de saber como estudar na Licor Don't Low? Pois hoje eu vou te dar essa resposta. Eu estou aqui no campus de São Paulo e vou gravar dois vídeos para contar como estudar na Licor Don't Low Brasil e como estudar na Licor Don't Low Internacional. Eu estou aqui com o Rafael, ele é gerente de vendas e eventos e representa as escolas do exterior, né Rafael? Isso mesmo, Bruno. Acho que é legal a gente explicar um pouco da estrutura do Licor Don't Low no Brasil, principalmente pela abertura das escolas no ano de 2018. Nós somos três operações no Brasil. Temos a escola do Rio de Janeiro, que tem um atendimento direto para os alunos interessados. A escola aqui de São Paulo, onde nós estamos hoje, também fazendo um atendimento direto aos alunos. E para os interessados nos cursos do Licor Don't Low no exterior, eu dou todo esse suporte comercial aqui no Brasil. Então, os alunos brasileiros que querem ir para Paris, Londres, Madrid, Canadá, qualquer uma das escolas, qualquer das unidades do exterior, eu dou todo o auxílio ao longo do processo de matrícula até que a gente envie essa solicitação para o campus escolhido. Você é a estrutura, então, que representa aí todo o exterior, né? Exatamente. Então, dou todo esse apoio para as nossas escolas aqui de fora do Brasil, promovendo eventos, atividades e atendendo diretamente aos futuros alunos interessados. Maravilha! Antes da gente responder, então, como estudar na Licor Don't Low Internacional, eu quero fazer uma pergunta pessoal para você. Como boa, apaixonada pela gastronomia, eu quero saber como é trabalhar na escola mais renomada de gastronomia do mundo? Ah, é incrível! E, assim, é uma escola de excelência, a escola mais tradicional, reconhecida mundialmente por formar os melhores profissionais, não só os melhores profissionais, mas também aquelas pessoas que amam a gastronomia e querem fazer um curso para aperfeiçoar suas técnicas por hobby. Então, o fato de ser uma escola global, presente aí em diversos países, a troca de experiência é algo maravilhoso. É incrível, né? Então, você está sempre lidando com os profissionais de mais alta qualidade, com pessoas extremamente motivadas, querendo aprender e querendo atingir um alto grau de excelência na gastronomia. Ah, que bacana! Legal saber o outro lado também, né? Bom, então vamos lá! Antes de começar o vídeo, eu estava trocando uma ideia aqui com o Rafael e você me explicou que existem duas grandes formas aí, né, de estudar na escola, que seria por certificação e os cursos específicos regionais. Explica um pouquinho disso pra gente. O Le Cordon Bleu, nós temos cursos que são padronizados nas nossas escolas ao redor do mundo. Então, os cursos mais tradicionais que nós temos são o Diploma de Cozinha, na área de Cozinha Quente, e o Diploma de Patisserie, na área de Confeitaria. O estudante que realiza esses dois diplomas, ele obtém o Grande Diploma, que é a nossa Certificação Máxima. E como que funciona a estrutura desses diplomas? Eles são formados por três certificados diferentes. Então, Certificado Básico, Intermediário e Superior. No modelo padrão, cada um desses certificados dura aproximadamente três meses. Então, o aluno, em nove meses, ele pode obter um diploma completo do Le Cordon Bleu. Porém, é um modelo extremamente flexível de metodologia de ensino e de possibilidades para os estudantes. Primeiro, não é obrigatório que o aluno realize o diploma completo, os três certificados, Básico, Intermediário e Superior. Então, um exemplo que eu sempre cito para as pessoas interessadas em estudar ou no Brasil ou no exterior. Se o aluno quiser realizar, por exemplo, no final deste ano, em outubro, o Certificado Básico de Cozinha Quente, no nosso Campo de Paris, que é o mais tradicional de todos, ele pode realizar esse Certificado Básico. Ele sendo aprovado, passando na prova final, ele vai receber o Certificado Básico de Cozinha do Le Cordon Bleu. Se em 2020, no ano seguinte, ele quiser retornar e fazer o Certificado Intermediário no Campo de Madri, no Campos aqui de São Paulo, no Campos do Rio de Janeiro, é possível. Então, o aluno não é obrigado a realizar o diploma completo ou de forma sequencial. Então, é um modelo bem flexível e é importante que os interessados tenham essa informação, porque muitas vezes, um dos pontos que impactam a uma ida para o exterior para estudar, é que nem todas as pessoas têm três ou seis ou nove meses de disponibilidade para ficar no exterior. Então, é possível dividir em etapas em diferentes localidades para obter o diploma completo. Ah, que bacana! E aí, saindo dessa certificação, existem os cursos específicos, né? Exatamente. Que lá fora tem bastante. Exato. Então, assim, além dos mais tradicionais, diploma de cozinha, pátice rico, você encontra em todas as nossas unidades, existem cursos que só existem em algumas localidades. Então, por exemplo, na Espanha, em Madri, existe um diploma de cozinha espanhola, com as técnicas culinárias e ingredientes voltados para a gastronomia local. Então, as nossas escolas do Japão, em Tóquio e Congo, tem um curso, um diploma para a culinária japonesa, de cozinha japonesa, no México de culinária mexicana, na Tailândia de culinária tailandesa. E aí, temos cursos também em áreas diferentes. Então, existem cursos de gestão, como o diploma em Culinary Management, que existe nos campos de Paris e Londres, um diploma de três meses, que ele vai dar o aprendizado para o aluno da parte da gestão do negócio. Então, o aluno, por exemplo, que já tem o diploma de cozinha ou pátice rico, ele pode complementar a formação dele das técnicas culinárias com um curso voltado para a gestão do próprio negócio ou atuando como gestor no outro empreendimento. Exatamente. Temos cursos voltados para a área de bebidas, então, certificados de diplomas voltados para vinho em Paris e Londres, um curso recente lançado em Londres, um diploma voltado para a gastronomia, para a parte vegetariana, então, somente com vegetais e plantas. Então, assim, é uma variedade muito interessante de cursos e propicia o estudante a realizar diferentes etapas em diferentes localidades, agregando muito na questão de networking internacional. Sim. Porque as escolas... Exatamente. São mais de 100 nacionalidades por ano de estudantes no Le Cordon Bleu. Então, o aluno que vai para Paris, para Londres, para Madrid, para Austrália, para o Canadá, ele vai estar em um ambiente internacionalizado, vai criar contatos para o resto da vida, vai desenvolver amizades, tanto na questão pessoal, quanto contatos para o restante da vida profissional, se for interesse. Esses dois são os grandes formatos. Acho que um outro que vale a pena mencionar também são os cursos de curta adoração. Exatamente. Por sinal, eu fiz, vocês sabem, já viram aí no meu Instagram, eu adoro esses cursos, porque é uma oportunidade bacana de quem está... São quantas unidades? 35 unidades? Isso, exatamente. Nós estamos em praticamente 20 países, 35 unidades. E a maioria das nossas escolas, como as mais tradicionais, Paris, Londres, Madrid, Ottawa, tem cursos, workshops. São cursos de 5 horas de duração, 2 dias. Geralmente, ele é mais focado em turistas, pessoas que estão passando férias, 10, 15 dias, viajando e querem ter uma experiência no Le Cordon Bleu. E é uma porta de entrada muito bacana. O aluno consegue entender a estrutura da escola, ele consegue se sentir confortável na cozinha para saber se ele quer dar um passo adiante para fazer os certificados ou diplomas. Então, é uma experiência que nossas escolas oferecem. E é extremamente simples o processo de matrícula. Então, quem quer fazer somente um workshop, por exemplo, eu vou passar férias em Paris 15 dias. O calendário sempre está disponibilizado no site do campus. No próprio site. Exatamente. E a matrícula é feita diretamente por ali. O aluno seleciona o número de vagas, o pagamento via cartão de crédito e já garante a vaga. É bem fácil, né? Bem fácil. Bem fácil. Bom, agora que a gente já respondeu todas as dúvidas de como estudar na escola, eu coloquei no Instagram, quem me segue no Instagram viu, quem não me segue, eu vou deixar o link aqui embaixo para você me seguir no Instagram. Coloquei uma caixinha de perguntas para vocês perguntarem, então, quais dúvidas, o que vocês gostariam de saber. Posso perguntar para você? Com vontade. Então, vamos lá. Vou pegar minha cola. Primeira grande pergunta. Existe bolsa de estudo? Esse é um ponto que muitos interessados nos questionam constantemente. E sendo sincero, é muito raro que apareça uma oportunidade de bolsa no Le Cordon Bleu. Ocorre eventualmente e por coincidência, nesse momento, o modelo de bolsas que nós temos para as escolas do exterior são bolsas parciais oferecidas pelos nossos institutos da Austrália. O que o Le Cordon Bleu Austrália fez esse ano? Ela abriu a possibilidade de cinco bolsas parciais, três que seriam um desconto de 10 mil dólares e outras duas que seriam uma redução no valor de 15 mil dólares para cursos entre 21 e 27 meses de duração para estudantes sul-americanos que iniciem esses cursos ainda em 2019. Existem algumas regras, né? Exatamente, exato. As próximas turmas iniciam em julho e outubro desse ano, mas é necessário para a Austrália que o aluno já tenha um nível de inglês, uma certificação como o IELTS, por exemplo, que é um exame de inglês com uma nota mínima de 5.5, que ele apresente uma série de documentações, não é nada muito burocrático, é ficha de matrícula, algumas cópias de certificados, diplomas de ensino médio, universidade, cópia de passaporte, etc. E esse aluno precisa escrever uma carta de pelo menos 400 palavras explicando o porquê do Le Cordon Bleu Austrália, quais são as principais motivações dentro da gastronomia para que uma equipe acadêmica avalie e aprove ou não essa bolsa parcial para esses cursos na Austrália. Então, é importante ter essa noção, que são cursos de 21 a 27 meses para iniciar ainda em 2019 e o aluno já precisa ter um nível de inglês intermediário partindo para o avançado para que ele possa se inscrever. Se inscrever. Ótimo. Exato. Segunda pergunta, então, que me enviaram pelo Instagram. Os idiomas. Exato. O idioma é falado? É só francês? Muita gente acha que é só francês, né? Não, não. É assim, Le Cordon Bleu está espalhado pelo mundo, né? Então, cada escola tem as suas regras, os seus procedimentos de matrícula, muitas vezes se adequando às regras de ensino daquele país, né? Existem regras locais. Exatamente. Então, por exemplo, Paris, que é o nosso campus mais tradicional. Primeiro, eu vou explicar rapidamente como funciona o modelo de ensino do Le Cordon Bleu, para que fique mais claro para quem está assistindo a questão do idioma. As nossas aulas de certificados e diploma são divididas em duas etapas. A aula demonstrativa, que é numa cozinha como esta, onde o chefe, ao longo de aproximadamente três horas, ele vai desenvolver uma receita. E aí eu explico, né? O foco do Le Cordon Bleu são as técnicas culinárias e não a receita. Então, através dessa receita, ele vai passar diversas técnicas. E é o momento onde os alunos, eles tiram as dúvidas, fazem as anotações, os questionamentos. O chefe passa as principais orientações para eles. Essa aula demonstrativa é ministrada pelo chefe no idioma local, na maioria das vezes. Então, em Paris, a aula é ministrada em francês. Porém, existe um tradutor profissional em sala de aula que replica para o inglês. A gente sabe que nem todas as pessoas falam francês. O inglês é uma língua muito mais falada, acessível mundialmente. Então, no campus de Paris, é tradicional que grande parte da turma acompanha através do tradutor. Em Madrid, na Espanha, essa aula de demonstração é feita em espanhol, mas para os alunos que tenham um nível de inglês melhor que espanhol, é possível a tradução simultânea por fone de ouvido. Então, o tal é no Canadá em inglês, Londres em inglês, Austrália e Nova Zelândia em inglês, Estangul na Turquia, as aulas são em inglês. Japão. No Japão. Em Tóquio, as aulas são ministradas em japonês, porém, a tradução para o inglês em Tóquio, em Kobe, não a tradução para o inglês, somente para o chinês. Então, existem essas pequenas diferenças, particularidades de cada localidade. E aí, claro, o nível de exigência do idioma varia de campus para campus. Então, como eu falei, a Austrália, por exemplo, pede uma certificação como o IELTS com uma nota mínima de 5,5. Nova Zelândia também, 5,5. Já o Canadá, a nota solicitada é um pouco menor, 4,5. Londres é 5,0. Em Paris, não chega a ter uma formalização para que apresente um certificado, mas nós recomendamos fortemente que o estudante tenha um nível B2, que ele consiga se comunicar e entender com clareza. Em Madrid, na Espanha, o processo para identificar o nível do idioma é feito em uma entrevista por telefone. Uma entrevista de 10 a 15 minutos, em espanhol ou em inglês, onde o campus identifica se aquele nível do estudante é suficiente ou se ele precisaria de algumas semanas ou meses a mais de aula para aprimorar o idioma. Eu vou aproveitar essa resposta, então, já sei aqui da próxima pergunta que é justamente essa. Se tem algum pré-requisito, precisa de algum conhecimento prévio, quais são as exigências para estudar na escola? Em termos de conhecimento da gastronomia, experiência, acho que a principal mensagem é essa. Não existe nenhuma exigência de experiência. Pode começar do zero. Exatamente. Quem não sabe, quem nunca cozinhou em casa, quem realmente não tem nenhuma aptidão, nunca praticou, não tem problema. O Le Corneau é uma escola que foca no crescimento, no aprendizado dos profissionais ou das pessoas apaixonadas. Então, não é necessário ter experiência prévia. A maioria das nossas escolas, para os certificados e diplomas, pede uma idade mínima de 18 anos. Uma exceção, por exemplo, é a Nova Zelândia, que com 16 anos já é possível realizar os certificados e diplomas. O ensino médio concluído e, acima de tudo, disposição, vontade, disponibilidade de tempo e dedicação para o curso. Esses são os principais pré-requisitos. Pré-requisitos. Não existe, como eu sempre falo isso também para os interessados, não existe um processo eliminatório como um vestibular, por exemplo. Tá. Na verdade, nossas escolas, elas sempre têm quatro datas de início ao longo do ano, que é janeiro, abril, julho e outubro. De todos os nódulos. Exatamente. Tá. Além das escolas da Europa, Londres, Paris e Madrid, tem turmas intensivas no período do verão europeu. E Paris ainda abre turmas intensivas em janeiro. Então, na verdade, o aluno, escolhendo a data que ele quer estudar, o período que ele quer começar, ele fornecendo toda a documentação necessária para o processo de matrícula e cumprindo essas exigências, ele vai garantir a vaga dele naquela turma. Ele não vai concorrer diretamente como vestibular para a vaga junto com a pessoa. Mas é importante ter em mente que existem aí essas particularidades. Nós sempre recomendamos fazer o processo com antecedência, porque existem questões burocráticas para o exterior, dependendo do tempo e da localidade que você vai, é necessário fazer um visto do estudante, é necessário organizar a questão de passagem aérea, acomodação. Então, a gente sempre recomenda pelo menos uns quatro meses de antecedência para que o aluno faça esse processo de matrícula para o exterior, para que ele consiga organizar todas as questões que envolvem essa experiência. Certo! Mais uma pergunta então do Instagram, se os professores são exigentes? Esse é um ponto muito importante, porque o nível de exigência do Le Cordon Bleu é muito elevado. Não é à toa que ela é reconhecida mundialmente por formar os melhores profissionais. Eu citei antes a parte das aulas demonstrativas, as três horas onde os alunos têm a parte teórica e após a aula demonstrativa, eles vão para a aula prática. Então, sempre trabalhando de forma individual nas cozinhas. Então, ao longo de três horas, eles vão desenvolver a mesma receita e as mesmas técnicas que foram aprendidas na aula demonstrativa. E ao final de cada aula, quando o aluno finalizar o prato, ele recebe uma avaliação, um feedback individual, não apenas avaliando se ele entregou o prato no tempo exigido, mas o chefe vai passar questões como a apresentação do prato, como as técnicas que ele apresentou ao longo da aula, se foram bem desenvolvidas, se tinha algo a melhorar, questão de organização, higiene, segurança na cozinha. Ou seja, são diversos aspectos que eles são avaliados e é essa metodologia de ensino que faz com que o estudante evolua a aula a aula. E ao final do curso, sempre existem avaliações práticas, onde os alunos têm a prova, avaliação final, que eles precisam realmente treinar previamente em casa ou em outra localidade, para que eles passem, sejam aprovados e recebam o certificado ou diploma, dependendo do curso que estiverem fazendo. Então, o nível de exigência é muito elevado. Existe, né? Existe. E esse é um dos nossos grandes diferenciais, por isso que ela realmente forma os melhores profissionais nessa área. É, sem dúvida. Última pergunta, como se inscrever nos cursos? O processo é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Exatamente. Então, por exemplo, eu aqui no Brasil, eu atuo dando todo esse suporte para o processo de matrícula para o estudante. Então, vamos supor que... Para os estudantes que queiram estudar fora, né? No exterior, exatamente. Então, o aluno quer ir para Paris, para Londres, para Madrid, para Austrália, Nova Zelândia. Entrando em contato comigo, eu passo para eles tudo o que é necessário em termos de documentação, de prazos, de valores, etc., para que o processo seja concluído. O envio de toda essa documentação pode ser centralizado em mim e eu faço esse contato direto com o campus escolhido pelo estudante, através do nosso sistema interno, enviando essa solicitação de matrícula. Num segundo momento, a própria área de admissões do campus escolhido vai fazer um contato com o estudante para dar o andamento aos passos operacionais, né? Que existem depois da matrícula efetivada. Então, o processo é simples e eu fico à disposição para auxiliar todos os estudantes brasileiros que querem ir para o exterior. Que querem ter essa experiência maravilhosa, né? Com certeza. Que é única, assim. E realmente, o feedback que nós recebemos, já foram assim, milhares de brasileiros que estudaram na Eau Cordon Bleu, em diversas regiões do mundo. E um ponto que, assim, é marcante em todas as conversas que eu tenho com esses alunos, é que todos eles falam, poxa, eu gostaria de poder voltar no tempo e ter essa experiência de novo. Foi o melhor momento da minha vida, a melhor época da minha vida. todos guardam com muito carinho. É uma experiência de fato, né? Exatamente, é uma experiência que marca individualmente essas pessoas e é um diferencial que vai ficar para sempre. Com certeza, vai fazer diferença na vida de todo mundo, né? Com certeza, com certeza. Então, vou aproveitar, então, e falar para vocês curtirem o vídeo, comentarem, daí aproveitarem, então, se quiser deixar alguma pergunta nos comentários, a gente passa para a escola, né? Para aproveitar esse canal. E vou deixar também aqui embaixo os contatos, os contatos do Rafael. Aí o contato direto para vocês. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser se inscrever em algum curso, fique à vontade para entrar em contato com você, né? Combinado. Vou estar 100% à disposição e é um prazer auxiliar para que muitos brasileiros tenham essa experiência no Le Cordon Bleu, formando aí os melhores profissionais ou apenas os apaixonados pela gastronomia, para que aprofundem o conhecimento nas técnicas culinárias. Obrigada, Rafael. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, foi um prazer. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e agora você já sabe, então, como estudar na Le Cordon Bleu internacional. Obrigado, pessoal. Então, vamos aí. Oi Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma